Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui pra dar um aviso rapidinho a vocês pra avisar sobre o curso de inglês online sobre gírias e expressões Pra quem ainda não conhece o curso, nunca ouviu falar do curso, eu vou falar aqui rapidinho pra vocês sobre o que que é Esse curso de inglês é um curso criado por mim pra ensinar pra vocês, pra passar pra vocês todo o meu conhecimento maioria do conhecimento que eu adquiri nos Estados Unidos Então, o que que eu tenho pra passar pra vocês nesse curso? A maneira que os americanos realmente falam no dia a dia Então, sempre quando a gente se depara com uma situação do dia a dia em inglês Por exemplo, seriado, você vai conversar com alguém pela internet em inglês Ou você quer entender um filme em inglês Você precisa desse linguajar que eles usam no dia a dia Coisa que a gente nem sempre aprende na teoria, no curso de inglês presencial ou então em livro E isso é pra passar pra vocês um conhecimento diferenciado, algo que você não encontra em qualquer lugar Porque eu já vivenciei isso Então, esse curso ele é pra isso, ele atende a todos os níveis, desde o nível básico Pra você que não sabe muito de inglês Mas vai aprender desde cumprimentos, como cumprimentar uma pessoa Como dar respostas de perguntas que eles sempre fazem Então, serve tanto pra você que é básico, quanto você que é avançado Porque você vai aprender muitas expressões que você não aprende na teoria em qualquer lugar Então, serve pra todos os níveis E como funciona o curso, Cintia? Bom, o curso ele é dividido em módulos Nós já temos 4 módulos agora E nós já estamos indo pra nossa 4ª turma E agora a gente já tem 4 módulos O módulo 4 é novo esse mês E como que você faz pra garantir sua vaga, pra participar desse curso? Bom, é muito simples No curso, vou explicar primeiro como funciona o curso O curso, ele, cada módulo, ele tem 4 vídeo-aulas com conteúdos exclusivos Só sobre a maneira que os americanos realmente falam no dia a dia Gires, expressões, coisas que eles usam na internet Coisas que eles usam no linguajar do dia a dia Fora isso, você também tem 2 aulas ao vivo pra tirar todas as dúvidas E não só dúvidas sobre o que eu ensinei no curso Mas dúvidas que você tem na vida Você pode tirar qualquer dúvida que você tenha Inclusive, ontem, nossa aula ao vivo Foi... metade dela foi toda em inglês Eu expliquei muitas coisas em inglês Totalmente em inglês, pros alunos pegarem essa coisa, sabe? Pra vocês pegarem essa coisa de como é uma conversa em inglês Como se desenvolve uma conversa em inglês Foi bem legal, acho que deu assim pra aprender bastante Ter uma ideia de como é uma conversa toda em inglês Fora isso, a gente tem um grupo privado no Facebook E esse grupo tem atividades diárias com tudo que a gente aprendeu nas aulas ao vivo Então pra vocês fazerem frases, pra vocês estarem sempre ali aperfeiçoando tudo que a gente aprendeu nas aulas Bom, e como faz pra ter esse curso? Aqui no link da descrição, é o primeiro link da descrição Só você clicar ali Você vai ser direcionado pra uma página Você coloca seu e-mail e você vai entrar e vai assistir dois videozinhos lá Que não tem aqui no canal no YouTube, é exclusivo de lá Então você vai assistir dois videozinhos lá explicando Se você quiser saber melhor sobre o curso Tem tudo lá explicando E lá você tem o link pra você comprar o curso Qual é o valor, assim? Lá tem todos os valores Porque são valores diferentes Porque como já temos vários módulos A gente tem vários pacotes Se você quiser fazer só o módulo 1 Se você quiser fazer o módulo 1 E o módulo 2 O módulo 1, 2, 3 e 4 Então são valores diferentes É melhor você ir lá Que aí você não fica confuso com um monte de valor aqui Você vê o pacote que você quer E você vê lá Só que você precisa correr Porque as inscrições elas ficam abertas até dia 9 de março agora Então 9 de março é o último dia pra você se inscrever no curso E acabou esse dia As inscrições se encerram E só no próximo mês que você pode garantir sua vaga de novo Então se você não quer ficar de fora Corre lá pra garantir sua vaga Se inscreve no curso, tá bom? Então é isso Primeiro link na descrição Só clica lá que você vai ter todas, todas, todas as informações Tá bom? Beijo, tchau 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 Tchau